Fala aí galera, depois daquele sofrimento todo aí pra trocar, que eu fiz, né, que eu te falei que tinha um kit de seringa, eu vou tentar fazer um em casa, eu consigo fazer, vou ensinar pra vocês o que eu usei. Isso é o mundo motobike. Fala aí galera, depois daquele sofrimento todo aí pra trocar, que eu fiz, né, que eu te falei que tinha um kit de seringa, eu vou tentar fazer um em casa, eu consigo fazer. Vou ensinar pra vocês o que eu usei, mangueira de aquário, de bomba de aquário, não sei se vocês têm filho em casa, aqueles doze ador de espirona, paracetamol, de remédio, que você dá pra criança de 20ml. Encaixei aqui, encaixei aqui embaixo, produção, pode dar um curso aqui, só que eu tô mostrando aqui, encaixei a mangueirinha aqui embaixo, tá vendo? E o outro aqui em cima, ó, ficou perfeito. Aí como que eu tô fazendo pra dosar? Aqui, eu já dozei os 100ml do fluido, né, venho, encho a seringa dosando, né, ela, se tivesse um vocal, isso aqui seria muito mais fácil. Venho com a seringa, põe por cima, e dou uma injeção no pneu, apenas isso, simples assim. Gostou? Se inscreve no canal, compartilhe nossos vídeos, nos indique pros amigos, vamos em frente, um nome inscrito. Eu sou Mery Rabelo, esse é o Mundo Motonbike. Não esquece, segue também minhas filhas no canal dela, Mariana, não perca. Tamo junto, galera, forte abraço, valeu!